Música Olá meus amigos, mais uma vez estamos aqui para falarmos um pouco da Torá, a paraxá de Shemot. A paraxá de Shemot, Êxodo capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 6, versículo 1 também. Essa porção da Torá, ela traz para nós o início da escravidão do povo de Israel, traz também o nascimento de Moisés, quando ele foi colocado por seus pais, Levitas, Arão e Joquebed, colocado pelos seus pais sob a proteção num cesto de junco e ele foi parar junto à filha do Paraó que o adotou por filho. Bom, isso é uma história comum, bastante gente já conhece essa história, né? Mas o que tem de mais relevante na história de Moisés em si, nessa primeira porção da Torá? Vamos ver um pouquinho o que diz a Torá em Êxodo capítulo 2, versículo 23. Sabe que muitas vezes nós nos distanciamos de Deus e quando a gente se distancia de Deus, a gente tende a achar que Deus se distanciou de nós. Na verdade, nem sempre a coisa é do jeito que a gente pensa. Você precisa buscar ter uma relação de intimidade com o Criador. Todos nós precisamos dessa relação de intimidade com Deus. Deus pegou o povo de Israel no Egito e atentou para a sua aflição, atentou para a sua condição. Quando? Quando eles clamaram a Deus e o seu clamor subiu até Deus. Quando a gente lê os salmos, Davi, no salmo 51, ele fala assim, versículo 15 em diante. Deus não despreza aquele que tem espírito cumprido e se derrama diante do Senhor. Nos nossos momentos de angústia, nós buscamos a Deus e Deus ouve as nossas bênçãos. Quantas vezes na sua vida você se dedicou a tirar um tempo para orar a Deus? Não é só no momento de angústia, mas em todos os outros momentos da vida, nos momentos de alegria também, nós devemos buscar a Deus, agradecermos a Ele por todas as bênçãos que Ele derrama sobre nós. Mas, especialmente nos momentos de aflição, você tem a opção de reclamar, ah, eu estou sozinho, abandonado, ou buscar a Deus. Buscar a Deus. Aqueles que buscam a Deus com o coração confrito, Deus não os despreza. Quero te convidar a orar mais. A carta de Shaoha Shaliyah aos Desalonicenses, na primeira carta, capítulo 5, versículo 17, um versículo muito conhecido e bem curto. Orai sem cessar. Orai sem cessar. A oração é a nossa relação com Deus. É a nossa relação com o Criador. Quanto mais nós oramos, melhora a nossa relação com Deus. Eu estava conversando com algumas pessoas, no curso de conversão, nós fazemos, e no grupo de conversão, uma pessoa dizia que rezava o Shemá de manhã, meio-dia, três da tarde, seis da tarde, de noite e antes de dormir. Cinco, seis vezes rezava o Shemá. Isso é comunhão com Deus. É buscar a Deus. Lembrar-se de que nós temos um Deus. Um Deus que se preocupa conosco. Muitas vezes as pessoas esquecem disso. Orai a Deus. As pessoas que oram a Deus e não recebem. Por quê? Porque pedem mal, porque pedem coisas erradas. Deus está pronto a nos atender, de acordo com a vontade dEle, mas de acordo com aquilo que a gente merece, e também de acordo com aquilo que é a nossa necessidade. Não aquilo que nós achamos que é a nossa necessidade, mas aquilo que Deus entende que é necessário a todos nós. Nesse caso específico, a atitude de Deus para com o povo de Israel já se revelou desde o nascimento de Moisés. Moisés nasceu num lar hebreu, num tempo em que os meninos deveriam ser mortos, como o Faraó ordenou. E Moisés nasceu, foi protegido. A filha do Faraó entregou Moisés para sua própria mãe, Joquebede, sem saber, entregou para Joquebede, para que Joquebede criasse Moisés. E quando ele fosse já um pouco maior, ele pudesse ir. Só que quando Moisés foi para a casa do Faraó, Moisés já tinha aprendido de sua mãe a cultura do povo de Israel. Depois ele foi aprender a ciência do Egito. Aprendendo a ciência do Egito, Moisés estava sábio o suficiente, já tinha o conhecimento pleno. Aí Deus necessitava colocar Moisés numa posição de prática. Uma coisa é você ter conhecimento, outra coisa é prática. Moisés ficou 40 anos no Egito. Depois, os outros 40 anos, ele viveu no deserto junto com seu sogro Getro. Getro deu a Moisés se ir por a sua filha e Moisés ficou 40 anos sendo o pastor do rebanho de Getro. Aprendeu a cuidar de um rebanho, para depois cuidar do rebanho de Getro. A providência divina sobre as nossas vidas, ela vem se cumprindo ao longo dos anos. Não, não é no nosso tempo, não é no tempo que eu quero, mas no tempo que Deus quer. Portanto, não deixe de orar a Deus, não deixe de ter uma comunhão com Deus. E sabe, a sua libertação já tenha saído. Quando a gente lê o livro de Daniel, tem um versículo em Daniel que diz assim, que o anjo já tinha saído, quando Daniel orou a Deus, o anjo já tinha saído para lhe trazer a notícia. Então, às vezes, a gente precisa ter um pouco mais de paciência, continuar as nossas orações, perseverar na oração, perseverar na nossa fidelidade para com Deus, acreditando que Deus ouve as nossas preces. Barucho, oumei até que lá, bendito seja o Senhor eterno, que ouves as orações. Deus ouve as nossas preces. Portanto, dedique um tempo do seu dia à oração, com um coração conflito, com um coração que busca, de fato, servir a Deus. Deus vai atender as suas preces. Se você gostou desse vídeo, clica aí no joinha. Se você gostou mais ainda, compartilha com seus amigos. Isso não vai fazer do meu canal uma fonte de renda para mim, eu não vou ficar rico por conta disso. Mas você pode enriquecer a outras pessoas com as palavras de Deus. Grande abraço, xalão e até a próxima.